Muito boa noite a todos, muita paz. É com alegria que nós estamos iniciando mais esse seminário especial sobre os Clop Circles. Vamos tentar entender o significado e o que é. A primeira aula de hoje nós vamos tentar entender o que são os Clop Circles. Depois nós vamos entender quem faz, quem fez, são os extraterrestres que fizeram, qual que é a mensagem oculta e por que, depois vamos fazer uma discussão bem interessante, que 90% dos Clop Circles aparecem na Inglaterra ou no Reino Unido. Por que? Não entendeu? Então é uma questão interessante, são dados, são pesquisas estatísticas, até hoje são mais de 10.700 Clop Circles no mundo. Então, vamos tentar entender. Então, a própria palavra já diz, né, Clop Circles. Ó, né? Isso aqui é inglês, tá? Ele é conhecido também como agrófilos, ou na verdade, agrófilos, agrogrifos, tá? Entendeu? Sem esse acento aqui. Porque são grifos, né, que aparecem nas plantações, na agricultura. Agro, né? Não parece em outro lugar, não sei, né? Então, são círculos nas plantações. Geralmente, as plantações mais interessantes para esses Clop Circles é o trigo. As plantações de trigo são as que dão maior consistência aos Clop Circles, a forma desses objetos. Muito bem. Muito bom. Se nós formos analisar uma coisa, eu quero sempre analisar do ponto de vista esotérico, não vou analisar do jeito que o rei historitiano analisa, do jeito que esse povo analisa, né? Nós somos uma vertente diferente. Nós sempre analisamos a coisa do lado espiritual, do ponto de vista, né, esotérico, transcendental da coisa. Bom, a primeira coisa que nós temos que conversar, a primeira coisa que nós temos que discutir aqui, todos nós, né? Ela não gosta muito de cola, você pegar ela, ela já vai, já vai se irritar, né? A gatinha aqui, a gatinha aqui no estúdio. Bom, então, desde tempos antigos, desde tempos imemoriais em nossa humanidade, nós recebemos sempre o auxílio do alto, o alto sempre nos envia de uma forma ou de outra sinais, né? Ok? Os antigos, bem antigos mesmos, ele envia o sol como um grande sinal divino, simbolizava até Deus para ele, né? Eles viam a lua e geralmente quando a lua entrava em eclipse com o sol, era mal presságio, né? Os eclipses, geralmente os eclipses para os povos antigos, eram mal presságio e coisas ruins, né? Os antigos, né? Em determinadas épocas bem primitivas, eles não entendiam, né? As configurações astronômicas, movimentos astronômicos no céu, né? Por que que acontecia eclipse, por que que não acontecia eclipse, tá? O que que era tudo isso daí? É o sol indo embora, né? O cara fazia uma reza, mas de repente o sol voltava, né? Os deuses venceram as trevas, ah, puta festa depois, né? Quando tava começando eclipse, todo mundo ficava cagando em medo, vai roubar o sol, vai apagar o sol de vez, vai acabar a vida na terra, e aí, então, a natureza, o mundo, o universo, sempre nos enviou sinais divinos. Um dos sinais mais temidos que existia, um dos sinais mais incompreendíveis na época também, eram os cometas. Astros estranhos que viam no céu com um ramo muito grande, né? Em sua trajetória pelo firmamento. Geralmente era sinônimo também de maus presságios. Aparecia um cometa no céu era um aviso divino, de que algo vai acontecer na humanidade, algo, você tá me entendendo? Então, tudo se tentava entender como o alto, né? O divino mandando um aviso, mandando sinais à humanidade, né? Então, ao longo da história, todos os povos, em determinada época, receberam o seu avatar. Min, entre aspas, o seu profeta. Todas as tribos, por mais primitivas que sejam, na antiguidade, sempre existia um médium paranormal. Que a mediunidade, a paranormalidade, é, na verdade, um dom natural que é preparado pelo plano superior quando ele encarna algum tipo de alma para se servir de canal, né? Entre o mundo espiritual e o mundo físico. Era necessário que isso se mantivesse conectado, porque senão a humanidade se perdia, as culturas ficavam desequilibradas, né? Então, em todas as religiões antigas, existia uma maneira do plano superior em fazer intervenções. e, geralmente, através, quando o sacerdote era bom, quando o médium era bom, porque existia muito picareta que só fazia merda, né? Só sacrificava seres humanos e tal, aquela merda lá, e Deus queria que sacrificasse. Aquela menininha linda, bonita, virgem, né? Como se Deus adorasse isso. Está me entendendo? Põe ele para fora, Ju, põe ele para fora, senão ele vai fazer arte aí, né? Os gatinhos entram ali e tudo aqui começam a fazer arte, então precisam começar a botar para fora. Bom. Dessa forma, surgiram grandes religiões do passado, né? Grandes mestres, grandes avatares, como Rama, na antiguidade, Krishna, né? Buda, na antiguidade, Sócrates, Pratão, você está me entendendo? É o Chiva, tem um gato aqui que ele pula na porta para abrir, esse pode deixar que ele não faz arte. Ele abre a porta sozinho, ele sabe abrir. Ele quase abriu, se deixar ele abre. Meu público de gato aqui é fogo, viu? Eita, sai, eita, sai. E tem um que pula na maçaneira da porta para abrir a porta, se não deixar ela entrar, ele fica lá pulando na maçaneira da porta. Arteiro! Bom, então, o que eu quero que vocês entendam é que sempre existia um canal entre o plano espiritual e o plano físico para manter um certo equilíbrio na jornada do ser humano, de certas culturas, certos povos na Terra. Esses médiums, esses avatares, vinham dar diretrizes, né? Ou seja, chamar a atenção do ser humano para a sua natureza espiritual, para as pessoas entenderem o que eles estão fazendo aqui, qual o significado dessa existência humana aqui na Terra. Os avatares tinham esse papel. Não deixar o homem se perder na densidade do planeta, nas trevas do planeta, por exemplo. Ser conduzido a gerar karma, 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 e não conseguir sair dessa condição. Então, esse era o papel dos avatares, né? E em cima disso, muitas religiões foram escritas, a Bíblia foi escrita, né? Os Vedas foram escritos na Índia, né? E muitos textos, né? Na tentativa de orientar o ser humano na sua jornada para o espírito, não acordar, não despertar. Nós tivemos grandes paranormais, grandes identidades, nós tratamos, né? Então, aí nós chegamos, por exemplo, no final do século XIX, nós tivemos o grande evento, a grande revelação do kardecismo na Europa. Então, Allan Kardec foi, na verdade, o chamado grande codificador dessa interatividade entre o plano espiritual e o plano físico através de médiums e sensitivos. Tentando coordenar essa porta. O médium sempre foi uma porta. Mas o médium, para ele ser uma boa porta, ele tem que ser equilibrado, harmonizado. Não pode ser um superego que só faz merda. Então, é para você identificar um canal autêntico, um canal que não tem nada a ver, só está usando. Porque na época do kardec, existia muita, muita gente ganhando dinheiro com isso. Muita gente. E falsos médiums, ilusionistas, sabe? Que faziam turques em palco. Existiam shows em palco para você falar com os mortos. Sabia? É assim, você pagava o ingresso no teatro, sabe? Era no teatro até, o cara no palco, o médium, para você falar com os mortos. Estou falando, a sessão espírita era paga. Porque era um show. Você está entendendo? E, geralmente, esses shows eram através de ilusionistas. Que faziam truques, tal, apagavam a luz, batiam a mesa, o espírito batia a mesa, levitava a mesa, sabe? Um monte de coisas assim que existiam na época. Então, só que existia o médium verdadeiro. E o Allan Kardec fez o que naquela época? Ele não era médium, ele era um cientista. O Allan Kardec era um cientista. Então, ele estabeleceu um método científico para estudar a comunicação com os espíritos. Por isso que ele escreveu, praticamente, no começo, sobre a orientação dos espíritos, um livro, o livro dos espíritos. E o outro era o livro dos médiums. Como o médium deveria ser? Como o médium deveria se comportar? Como que deveria ser um médium autêntico e verdadeiro? E o livro dos espíritos era, exatamente, a comunicação dos espíritos, dando orientação para nós aqui na Terra. Então, mas é muito interessante que devido ao pragmatismo europeu, o europeu sempre teve um pragmatismo intelectual muito grande, e o espiritismo não foi muito bem aceito na Europa, porque ele veio contrariando a maior de todas as religiões que existiam na Europa, a religião cristã, católica, principalmente a religião católica e as outras religiões de origem cristã na Europa. E foi muito forte essa contestação, a reencarnação, por exemplo, era um tabu para a igreja católica. E a própria comunicação com os espíritos era algo totalmente proibido dentro da igreja católica. E o espiritismo, na verdade, ele veio florescer no Brasil, muito mais de intensidade, que hoje na Europa, na França, ele está morto. Você não acha aceito de espírito na França? Isso é raríssimo. Para vocês verem como é que funciona a coisa, precisamos ir a uma equipe de brasileiros na França para fazer um filme sobre Allan Kardec. Uma equipe 100% brasileira para fazer um filme. Porque lá na Europa ninguém liga para Allan Kardec, ninguém vai fazer um filme sobre Allan Kardec. Ele não tem nada de famoso lá na Europa. Está entendendo? Ele não tem nada de famoso lá na Europa, não tem nada de famoso lá na Europa, não tem nada de famoso lá na Europa. E aí Amém.